Música Trezena de Santo Antônio, sétimo dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Súplica a Santo Antônio Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento vos pedimos. Ó bondoso e santo Talmaturbo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Amém. Sétimo dia Santo Antônio, fiel guia dos viajantes, a quem Deus deu o poder de dominar as tempestades e de acalmar as ondas do mar, preservai-nos a nós e a todos os viajantes dos perigos do mar e da terra e do naufrágio das nossas almas. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha de Santo Antônio Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai dos Céus Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tende piedade de nós Santo Antônio de Pádua Rogai por nós Santo Antônio Íntimo amigo Do Menino Deus Rogai por nós Santo Antônio Servo da Mãe Imaculada Rogai por nós Santo Antônio Fiel filho de São Francisco Rogai por nós Santo Antônio Homem da Santa Oração Rogai por nós Santo Antônio Amigo da Pobreza Rogai por nós Santo Antônio Lírio de Castidade Rogai por nós Santo Antônio Modelo de Obediência Rogai por nós Santo Antônio Amante da Vida Oculta Rogai por nós Santo Antônio Santo Antônio Depreciador da Glória Rogai por nós Santo Antônio Mártir de Desejo Rogai por nós Santo Antônio Coluna da Igreja Rogai por nós Santo Antônio Amante Cuidadoso das Almas Rogai por nós Santo Antônio Propuninador da Fé Rogai por nós Rogai por nós Santo Antônio Doutor da Verdade Rogai por nós Santo Antônio Batalhador contra a Falsidade Rogai por nós Santo Antônio Arca do Testamento Rogai por nós Santo Antônio Trombeta do Evangelho Rogai por nós Santo Antônio Apóstolo dos Pecadores Rogai por nós Santo Antônio Estirpador dos Crimes Rogai por nós Santo Antônio Rehabilitador dos Criminosos Rogai por nós Santo Antônio Reformador dos Procedimentos Rogai por nós Santo Antônio Conquistador dos Corações Rogai por nós Santo Antônio Auxílio dos Aflitos Rogai por nós Santo Antônio Terror dos Demônios Rogai por nós Santo Antônio Ressuscitador dos Mortos Rogai por nós Santo Antônio Restituidor das Coisas Perdidas Rogai por nós Rogai por nós Santo Antônio Glorioso Talmaturgo Rogai por nós Santo Antônio Santo do Mundo Inteiro Rogai por nós Santo Antônio Glória da Ordem dos Menores Rogai por nós Santo Antônio Alegria da Corte Celestial Rogai por nós Santo Antônio Amável Patrono Amável Patrono Nosso Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Santo Antônio de Pádua Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Alegre Senhor Deus A tua igreja solenidade evotiva de Santo Antônio Confessor e Doutor Para que sempre se encontre fortalecida Com socorros espirituais E mereça alcançar as alegrias eternas Assim seja Amém Terminamos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Santo Antônio Rogai por nós Amém 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 Obrigado por assistir.